Litoral CDs, o som das praias Olha, incrível Pau Pau Olha Camisa de time, o vulgo nas costas É de paredão e putaria que elas gostam Camisa de time, o vulgo nas costas É de paredão e putaria que elas gostam Joga o dinheiro do véi Pega o dinheiro do véi Que gostura é essa de bandido Que eu me amaro Você tá gostoso na anda de baseado Rebola por cima, tu representa aí embaixo Que postura é essa de bandido Que eu me amarro Joga o dinheiro do véio Pega o dinheiro do véio Joga o dinheiro do véio Pega o dinheiro do véio Olha o véio, oh véio, oh véio Joga o dinheiro do véio Pega o dinheiro do véio Joga o dinheiro do véio, pega o dinheiro do véio Caralhado, coruja, gravações, pega o dinheiro do véio Joga o dinheiro do véio, olha o swing, bebê Carvista de time, um, 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 um De paredão de futebol Joga o dinheiro do véio, pega o dinheiro do véio Vem, vá, 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 vá Dinheiro do véio, é o dinheiro do véio Vem, 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 vem Sonia, vem, chama ele, vem, vem Vem, vem Litoral CDs, o som das praias Ela dá trabalho, ela dá trabalho Eita novinha, tá gostosa pra caralho Ela dá trabalho, ela dá trabalho Eita novinha, tá gostosa pra caralho Eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou comer tudo, eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo Eita! Chora, meu! Curu da gravação! Ah, ah, ela dá trabalho Eita novinha, tá gostosa pra caralho Ela dá trabalho É TikTok essa, hein? Trabalho? Caralho! Eita novinha, tá gostosa pra caralho Vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, eu vou comer tudo, eu vou comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, eu vou comer tudo, eu vou comer tudo Ela dá trabalho Eita novinha, tá gostosa pra caralho Ela dá trabalho, ela dá trabalho Tá dando trabalho, o Jafinha Tá gostosa pra caralho Eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou comer tudo, eu vou comer tudo, comer tudo Eita Vou comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo, caralho Vou comer tudo Litoral CDs, o som das praias Tá ligado a magnata, é o palco É, Elisa Maria, é, Elisa Maria, é, Elisa Maria, é, Elisa Maria Taca, 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 taca na pepequinha Taca, 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 taca na pepe Taca, 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 taca Ela bota a mão no chão, vai jogando essa raiva Ela é danada, ela é danada Convoca as amigas pra revoada Convoca as amigas e revoada todo dia É Elisia Maria, Elisia Maria, Elisa Maria É Elisa Maria, taca, taca, taca Taca na pé pequena, taca, 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 taca Taca na pé pequena, taca, taca, taca Taca na pé pequena, taca, taca Vem chegando de fininho, já vi jogando essa raba Perguntou qual é o caminho e vai brotar lá em casa Vem jogando de fininho, vem chegando essa raba Perguntou qual é o caminho, vai brotando lá em casa Lá em casa, vai brotando lá em casa O caminho é, primeira direita tu pega reta Vem com a tcheca, cê cai no pau Primeira direita tu pega reta Vem com a tcheca, cê cai no pau Pau, 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 pau Cê cai no pau, 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 pau Eita! Cê cai no... Uh, pau, 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 pau Ó, o caminho é esse Primeira direita tu pega reta Vem com a tcheca, cê cai no pau Cê cai no pau Pau, 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 pau Tô fazendo amor Com a favela toda Mas meu coração É seu de mais ninguém Vitoral Cidris É o tal de bota, mete, bota, bota Mete, bota, 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 bota Vete, bota, 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 bota Vete, bota, 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 bota Mete, bota, 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 bota Tô fazendo amor Com a favela toda Quero ouvir vocês cantando Tô fazendo amor Mas meu coração É seu de mais ninguém Mete, bota, 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 bota Mete, bota, 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 bota Mete, bota, bota, bota Mete, bota, bota, bota P aura, sube! Chama pro meu caramba Mete, bota, bota Mete, bota, bota Mete, bota, bota Que daora! Se o portão tiver trancado, você pula o muro Vou pra do outro lado te esperando Se o portão tiver trancado, vai Você pula o muro, pra do outro lado Tu vai sentar pra vagabundo Pra vagabundo, vai sentar pra vagar Vai sentar pra vagabundo Pra vagabundo, vai sentar pra vagabundo Cara de coruja no contrabaixo É o homem, caralho Coruja gravação Ele pique A Billy Day, meu cão de xera Ele é um super cão E tudo que eu pedi, xera e na disposição A Billy Day, meu cão de xera Ele é um super cão E tudo que eu pedi, xera e na disposição O meu cão é um super cão E não vem agora, toma, 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 toma O meu cão é um super cão O meu cão é um super cão E tudo que eu pedi, tá na disposição Apelitei meu cão de Sherry, ele é um super cão E quando fui ver, Sherry tá no paredão Sherry é cão no chão, Sherry é cão no chão Ele é um super cão Sherry é cão no chão, Sherry é cão no pão Litoral CDs Se vendendo no Instagram, aquele pique Novinha, vê o teu story, me deixa nervoso Vê o teu story, amor, me deixa nervoso Tá gostosa de bunda, gostosa de rosto Gostosa de bunda, gostosa de rosto O bota gostoso, o bota gostoso, o bota gostoso, o bota gostoso, amor O bota gostoso, o bota, toma novinha O bota gostoso, vai, 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 acorda agora O bota gostoso, mãe O bota gostoso, o bota gostoso, amor O bota gostoso, o bota Tá ligado, o magnata é o palco Aí, te levei pro paredão Você quer ficar até tarde Se tu não tem dinheiro Vai pagar com o Sherry card Te levei do paredão Tu quer ficar até tarde Se tu não tem dinheiro Vai pagar com o Sherry card Pepeca quer whisky Pepeca quer cerveja Pepeca quer o gi Pepeca quer an, an Pepeca quer whisky Pepeca quer cerveja Pepeca quer o gi Pepeca que é madeira Pepeca quer madeira Pepeca quer madeira Pepeca quer madeira Pepeca que toma novinha, vai Pepeca quer madeira Pepeca que é madeira Pepeca que é madeira Toma, 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 joga Pepeca quer madeira Pepeca, teu palco Pepeca, só coruja, só coruja, aquele pique Coruja tragassou! Ela quer tudo, coruja! Pepeca quer whisky, Pepeca quer cevija Pepeca quer uji Pepeca quer madeira Pepeca quer whisky, Pepeca quer cevija Pepeca quer uji Agora, 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 vai mãe! Pepeca quer madeira Pepeca ca Julga novinha, joga agora! E agora, vai nisso, Pepeca, eita, oi, oi, que é madeira, Pepeca que é madeira, tá ligado, Magna, até o palco, Pepeca que é ma, pra paridão Alcione, paridão, EIG, paridão, Soneca, paridão Galera do Gator, Putavé, atualizações, Alovite, CDs, Italo, CDs, Juniço, gravações, tá ligado, Magna, até o palco Aí, tô bolado com você, mas não tô com a tua Pepeca, tô bolado com você, amor, não tô com a tua Pepeca Tô com você, mas não tô com a tua Pepeca, tô bolado com você, mas não tô com a tua Pepeca Vem pra me xereca Vem pra me pepeca Vem pra me pepeca Vem, me pepeca Vem pra cá xereca Vem pra cá pepeca Vem pra cá pepeca Vem pra cá pepeca 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 Toma minha novinha Vem pra cá Abaixinho aquele pico Vem pra cá Tô bolado com você Mas não tô com a Top Pepeca Tô bolado com você Mas não tô com a Top Pepeca Litoral Cidês Vem, vem, vem pra cá, Pepeca Ui, papo, joga Vem pra cá, Pepeca Vem pra cá, Pepeca Vem, vem, vem Vem, 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 vem DJ Wesley, o rei das produções Vem, 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 vem DJ Wesley, o rei das produções DJ Wesley, o rei das produções